Música Bem-vindos a mais um vídeo do canal Super Memória e hoje eu vou falar de um dos fundamentos da programação neurolinguística que é a frase O mapa não é o território As pessoas tem a impressão que essa frase veio de Grindr e Bundler, mas na verdade não ela vem de um contador polonês chamado Korzybix que na primeira metade do século XX ele falava que na verdade o mapa não era o território e que a gente não tinha realmente uma sensação direta com a realidade que na verdade eu tenho a minha realidade externa ela é identificada por meio de filtros que eu tenho esses meus filtros sensoriais eles vão identificar o que é relevante e o que não é relevante para eu criar a minha representação interna daquilo que eu estou vivendo isso é bem razoável, porque se você for imaginar tudo isso aqui, todos os objetos dessa sala eles são mais compostos por vazios porque lembre-se do modelo do átomo grande parte disso aqui é vazio só que na minha realidade, ou seja, ao interagir com essa realidade externa eu não tenho acesso a esses vazios então esses vazios simplesmente não existem então eu uso dos meus sentidos para poder ter uma troca com o ambiente ter uma troca com essa minha realidade externa e de acordo com essa troca é feita eu vou criando meus mapas meus mapas da realidade que são a representação interna que eu tenho do fenômeno e uma coisa que a PNL vai falar é que as pessoas são diferentes elas têm uma vivência diferente e essa vivência levou à criação de mapas diferentes você já deve ter visto, por exemplo, que algumas pessoas tem aquela brincadeira do copo que está pela metade algumas pessoas vão falar que ele está metade vazio outras vão falar que está metade cheio um outro exemplo quando o meu amigo Baltresca Foneliana fizeram ao final uma enquete para saber se as pessoas acreditavam em hipnose e 75% das pessoas falaram que não acreditavam em hipnose e vários amigos meus ficaram horrorizados nossa, que horrível 75% das pessoas não acreditam em hipnose e eu achei ótimo eu falei, gente ainda tem 75% do mercado a ser explorado pessoas que podem aprender o que é hipnose então a programação interna linguística parte desse pressuposto de que o mapa não é o território para entender que grande parte dos conflitos que a gente tem é porque na nossa comunicação a gente às vezes usa o nosso mapa da realidade e não entende o mapa do sujeito e a gente então na PNL aprende como lidar melhor com isso gosta de PNL? então fique ligado no canal que agora a gente vai ter cada vez mais vídeos sobre esse tema gostou do vídeo? clique em gostei inscreva-se no canal compartilhe com seus amigos e até a próxima obrigado por assistir a mais esse vídeo quer aprender mais sobre hipnose? inscreva-se no nosso canal ou então clique aqui e assista ao vídeo até a próxima